Canal Music, o moral de Brejões Bahia Se inscreva no canal e ative as notificações Quer saber o que eu fiz? Arrasta pra cima Agora eu tô dando curso online de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora eu tô dando curso online de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida E o som de publicações, o moral de Andaraí, Bahia Agora é só força de valores, pute pra da Louis Vuitton De champanhe, Dom Perguion Eu não ando mais de busão lotado Só de carro importado E pago milzão num batom Agora eu fiquei rica Quer saber o que eu fiz? Arrasta pra cima Agora eu tô dando curso online de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora eu tô dando curso online de rapariga Eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida E essa vai pra quem tá na sofrência Isso é Raquel Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu? Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Tá fé e amor, são duas coisas que não servem frio Já percebeu, que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Tá fé e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Canal Music, o moral de Brejões Bahia Diretamente da cidade de Paulo Afonso Bahia Raquel, a rainha da sofrência A sua fase de brincar De amor, por favor não insiste Minha paciência já esgotou Ficar, só por ficar, não dá Não me procura sai, me deixa em paz Hoje tá aqui e amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Não quero amor, eu quero amor que fica Que fica, que fica o resto da vida Não quero amor que vai, eu quero amor que fica E fica, que fica o resto da vida Eu passei da fase de brincar De amor, por favor não insiste Que a paciência já esgotou Se inscreva no canal e ative as notificações Não me procura sai, me deixa em paz Hoje tá aqui e amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Canal Music, o moral de Brejões Bahia Não quero amor que vai, eu quero amor que fica Que fica, que fica o resto da vida Não quero amor que vai, eu quero amor que fica Que fica o resto da vida Não quero amor que vai, eu quero amor que fica Que fica, que fica o resto da vida Não quero amor que vai, eu quero amor que fica Que fica o resto da vida Que fica, que fica o resto da vida Que fica o resto da vida Que fica, que fica o resto da vida Volta comigo, bebê Vem com a rainha Você pode me ouvir, então pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê E essa vai pra mexer com o seu coração Vem com Raquel, a rainha da sofrência Primeiramente parte suas armas Que a mim machuca tanto as suas palavras Canal Music, o moral de Brejões Bahia Sei que faz nenhuma crítica, mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente parte suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Tá errado, hoje deveria ser feriado Tá errado, hoje deveria ser feriado Porque todo mundo tá sorrindo Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Com os amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem te quer sempre quem chora Deprê Deprê Luto absoluto sem beber, sem comer Que a doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solitão Pós término traumático Se inscreva no canal e ative as notificações Os amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem te quer sempre quem chora Deprê Luto absoluto sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solitão Pós término traumático Deprê Luto absoluto sem beber, sem comer Luto absoluto sem beber, sem comer Luto absoluto sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Pós término traumático Solidão Pós término traumático Isso é Raquel Isso é Raquel! Vem comigo! É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo E o jogo virou Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Oh 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 Amém Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele E eu sou eu Canal Music, o moral de Brejões Bahia Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 Eu sou eu Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Voltando com o meu sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com facilidade Eu caí de amar, sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Com perdão da palavra Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Se inscreva no canal E ative as notificações E ative as notificações Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Escutou Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma E está Tá bebendo menos do que eu Amava porra nenhuma E essas moedas, tão valendo muito mais do que esse meu coração E esse café sem açúcar, a menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz, eu anestesio a dor e bato as cinzas Entre o alque e a nicotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios, nunca me deixaram só E se eu sou dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade, é a droga do seu amor Entre o alque e a nicotina, tem você que é pior Pelo menos esses vícios, nunca me deixaram só E se eu sou dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade, é a droga do seu amor Do seu amor O que mata de verdade, é o que é pior Há menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz Eu anestesio a dor e bato as cinzas Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você quem me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Do seu amor Isso é Raquel A rainha da sofrência Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama nota seis Se a minha é dez Toma cuidado aí seis que traí Que uma hora a caça cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu brinquedinho de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu brinquedinho de ouro Deixa ela voar pra cama de ouro Se é louco Se é louco Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Não me chame pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama nota seis Se a minha é dez Toma cuidado aí seis que traí Que uma hora a caça cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu brinquedinho de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder meu brinquedinho de ouro Deixa ela voar pra cama de ouro Se é louco Se é louco Se é louco Pra começar eu preciso confessar Que eu tô sofrendo e sentindo sua falta Se precisar eu posso ajoelhar Beijar teu pé e pedir desculpa Naquele dia a intenção não foi trair Mas eu bebi, 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 bebi Meu bem, você precisa acreditar em mim Nós foi pra cama, mas rolou só uns beijinhos Gilzinha, Gilzinha, cê foi embora e acabou com a minha vida Gilzinha, Gilzinha, se eu voltasse no tempo não te traía Gilzinha, Gilzinha, cê foi embora e acabou com a minha vida Gilzinha, Gilzinha, cê foi embora e acabou com a minha vida Se eu voltasse no tempo não te traía Naquele dia a intenção não foi trair Mas eu bebi, 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 bebi Meu bem, você precisa acreditar em mim Nós foi pra cama, mas rolou só uns beijinhos Gilzinha, Gilzinha, cê foi embora e acabou com a minha vida Gilzinha, Gilzinha, se eu voltasse no tempo não te traía Gilzinha, Gilzinha, cê foi embora e acabou com a minha vida Gilzinha, Gilzinha, se eu voltasse no tempo não te traía Gilzinha, Gilzinha, cê foi embora e acabou com a minha vida Que beleza, lhe dizia que estava se arrumando pra mim Mas não era só pra fazer as unhas do pé e da mão Eu descobri que Flávia tava me traindo com a dona do salão Oh Flávia, traz a Mariana pra morar com a gente Vamos viver um amor diferente Vamos viver um amor diferente Oh Flávia, traz a Mariana pra morar com a gente Vamos viver um amor diferente Vamos viver um amor diferente Oh Flávia, oh Flávia Eu aceito um amor assim Pra não te perder, aceito até dividir Oh Flávia, oh Flávia Eu aceito um amor assim Pra não te perder, aceito até dividir Oh Flávia E pra não te perder, Flávia Eu te divido com a rainha da sofrência Raquel Dia segunda, quarta e sexta Num salão de beleza Que dizia que estava se arrumando pra mim Mas não era só pra fazer as unhas do pé e da mão Eu descobri que Flávia tava me traindo com a dona do salão Oh Flávia, traz a Mariana pra morar com a gente Vamos viver um amor diferente Vamos viver um amor diferente Oh Flávia, traz a Mariana pra morar com a gente Vamos viver um amor diferente Vamos viver um amor diferente Oh Flávia, oh Flávia Eu aceito um amor assim Pra não te perder, aceito até dividir Oh Flávia Oh Flávia Eu aceito um amor assim Pra não te perder, aceito até dividir Oh Flávia E esse é o dedico Para todas as carregas do Brasil Vem com o Raquel A rainha da sofrência Achou uma mancha diferente do short Ela descobriu minha cachorrada com a mulher perfeita e chove E se as malas foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregada Se já tava pior, piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa brecha Galega Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabem mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabem mais garrafas nessa mesa Alô Paixão E se as malas foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregada Se já tava pior, piorou mais ainda Galega Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa brecha Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabem mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Galega Já não cabem mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabem mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Galega Já não cabem mais garrafas nessa mesa Galega Galega Galega